Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu vou deixar uma meditação de Deus pra nós, que se encontra em Salmos 40, que diz assim Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu cramô. E eu vou cantar aqui um hino 169, né, que a jovem Jocione Soares, que é do canal, né, Jocione Soares, pediu pra mim cantar. Então eu vou cantar, né, fiquei muito alegre que ela pediu, né, então eu vou cantar, né, o hino 169. Deus abençoe a ela, cada um dos meus amiguinhos e cada um daqueles que quiser, né, pedir também, né, se eu souber eu canto, tá, meus amiguinhos? Se vocês quiserem pedir, pode pedir. E eu fiquei muito alegre dela ter pedido, né, pra mim cantar o hino 169, que diz assim Longe do Senhor andava, no caminho de orro, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar, no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava, Ah, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, ah, mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar, já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, E ali caiu um fardo, de tristeza e de dor, ah, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, como é maravilhoso, Pertencei ao meu Jesus, ter a graça e o repulso, E ficar aos pés da cruz, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, ah, mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar, ah, pois deseja te salvar, ah, que lindo, né, meus amiguinhos maravilhoso, Palavra maravilhosa, Deus abençoa, né, a jovem Josiane, que, né, me pediu pra me cantar esse hino, né, E eu estou aqui cantando, Deus abençoa ela, Deus abençoa cada um dos meus amiguinhos, Meus amiguinhos, brevemente o Senhor Jesus vai vir buscar o povo dele, né, que é cada um de nós, Meus amiguinhos, Jesus, ele te ama, meus amiguinhos também, eu vou pedir vocês pra deixar o like, Se inscrever no canal, ajuda a amiguinha a crescer, meus amiguinhos, Deus abençoa a todos vocês, Meus amiguinhos, Jesus te ama. Tchau, tchau, tchau.